Olha pessoal, vasculhando aqui os meus arquivos do Google Fotos, então eu sempre trabalhei tirando bastante fotos, fazendo bastante vídeos e onde eu trabalhava como técnico em informática numa empresa, eu que cuidava, que dava manutenção lá nos computadores e essa foto foi tirada de um computador que ficava lá na portaria da empresa, eu estava fazendo a manutenção desse computador, limpeza e como uma boa limpeza, a gente tem que abrir a fonte para poder limpar ela por dentro aí quando eu abri a fonte, olha como que estava aqui, vou até dar um zoom olha o tucho de pó que estava nessa fonte, nessa fonte ATX, uma fonte genérica mesmo mas é um computador que estava, sei lá, anos sem dar manutenção isso aqui vai dificultando a circulação do ar aqui dentro e vai aquecendo a fonte então essa ventoinha acaba não dando mais conta, porque esses tufos de pó atrapalham a refrigeração da fonte sem falar que também pode prejudicar aqui os componentes tem até mais fotos aqui, algumas fotos, está vendo? aqui já era nesse computador aqui, a fonte ficava aqui em cima aí eu tirei, que era meu kit de trabalho lá, sempre andava com multímetro, álcool isopropílico, limpa contato e aqui já estava bem melhor, está vendo? aqui já estava limpa praticamente eu tirei também aquela proteçãozinha de plástico que fica na fan está vendo que eu tirei? porque eu passava também aqui um WD40, um desengripante já que a fonte estava aberta, vamos fazer um serviço bem caprichado então aqui acho que tem mais foto aqui também aqui já estava até limpo já, tirei uma foto estava limpo, limpo como eu falei, passei um desengripante aqui no rolamento também da fan beleza? aqui é outra coisa então essas fotinhos que eu tirei, olha como que estava a fonte e olha como que ela ficou depois, depois que eu dei a geralzinha nela ficou bem melhor e também dei uma lubrificada aqui no rolamento da fan então assim pessoal, para você ver que a importância de você fazer uma manutenção preventiva aqui o computador estava funcionando, o computador não estava com defeito não era apenas uma manutenção preventiva que eu fazia e peguei esse computador ali, olhei para isso e falei não, não é possível, olha esse tucho de pó aqui tirei uma foto, registrei isso daí faz um tempo atrás, acho que faz mais de seis anos atrás mais ou menos para deixar registrado aqui para vocês então sempre que você for limpar a fonte, cara limpa mesmo, abre a fonte você dá uma boa limpada aqui por dentro porque como eu falei no início do vídeo esse pó aqui não é só questão de estética não isso aqui é para você aumentar a limpeza, você aumenta a vida útil da sua fonte de qualquer peça que você limpe, fica melhor beleza? então, vídeo super rápido aqui apenas para conversar um pouquinho com vocês se inscreva no canal deixe o seu like deixe o seu comentário um forte abraço falou!